Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão Oh, que saudade do luar da minha terra Lá na serra branquejando folhas seitas pelo chão Este luar, cada cidade tão escuro Não tem aquela saudade do luar lá do sertão Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão Se a lua nasce por detrás da verde mata Mas parece um sol de prata, prateando a solidão E a gente pega na viola que ponteia E a canção é a lua cheia a nos nascer do coração Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão Coisa mais bela neste mundo não existe Do que ouvir-se um galo triste no sertão se faz luar Parece até que a alma da lua é que descanta Escondida na garganta desse galo a soluçar Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão Ah, quem me dera que eu morresse lá na serra Abraçado a minha terra e dormindo de uma vez Ser enterrado numa grota pequenina Onde a tarde, ó gente, ó não, luar como esse do sertão Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão